O Brasil vai poder voltar a fazer exames que identificam o uso de drogas ilegais por atletas para melhorar o rendimento. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem recebeu um título da Agência Mundial Antidopagem que autoriza a realização dos testes. Com a decisão, o Rio de Janeiro se torna a terceira cidade no Hemisfério Sul a contar com um laboratório acreditado internacionalmente. Os trabalhos começam nos eventos testes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a partir de julho. O laboratório foi todo reestruturado recentemente para receber os Jogos. O ministro do Esporte, George Hilton, comentou no Canadá sobre a decisão. É uma conquista. O Brasil definitivamente entra para uma nova época, uma nova etapa de apoio à prática esportiva e vai dar base a implementos como esse aqui. Um laboratório moderno, ultramoderno, que vai inclusive ter tecnologias que não foram ainda utilizadas em outras Olimpíadas. Isso demonstra a maturidade do país e do governo federal em apoiar a prática esportiva em todo o território nacional.